O caso do homem que percorreu as ruas sem as roupas na região central de Toflotono é acompanhado pela administração municipal, né? Os pacientes que passam por algum problema emocional na cidade do Vado do Mucuri são assistidos pelo Centro de Atenção Psicossocial. Tem uma reportagem aqui, pode balançar. O CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, atende pessoas com problemas de saúde. O público com algum tipo de transtorno mental e até dependentes químicos. O paciente que andou sem roupas por algumas ruas do Centro de Toflotono está internado em um hospital da cidade. Ele é acompanhado pela equipe do CAPS. Francione diz que é o primeiro sintoma de instabilidade emocional ou mental. A família deve procurar uma unidade de saúde para avaliação e tratamento. Tem uma equipe multidisciplinar, né? Que vai acolher esse paciente, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional. Tem as atividades que são desenvolvidas dentro do serviço. Atividade física, oficinas, orientação com equipe, grupos familiares. O CAPS funciona 24 horas. Tem mais de 10 leitos para acolher pessoas em tratamento caso não precise internação. Francione diz que o apoio familiar é determinante para o sucesso do tratamento dos que têm transtornos mentais ou emocionais. Se coloque no lugar do outro, uma crise, um surto, ele pode acontecer com qualquer outro, com qualquer pessoa. Se colocar no lugar do outro já é um primeiro passo, né? Onde você vai ter um respeito quando lidar com situações em que vem acontecendo, né? E também com a saúde mental. E isso não tem classe social, não tem distinção. Qualquer pessoa pode estar. Qualquer pessoa pode desenvolver uma crise de ansiedade forte, um surto psicótico. Isso não tem distinção. Social, classe, pode acontecer com qualquer um. Em função da pandemia da Covid-19, o número de pessoas atendidas no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, quase que dobrou em teoflotone. E o perfil dos pacientes varia desde adulto até crianças e adolescentes. O apoio da família é determinante no tratamento de todos. Em um ano, os atendimentos do CAPS aumentaram de 800 para 1.300 pacientes. O apoio da família também, o acompanhamento da família é determinante para o resultado do tratamento. Demais. Porque a família está ali todo dia, né? E a família, a criança, ela precisa desse apoio. E a família é o principal. Além do tratamento com equipe multidisciplinar, Daiane diz que os clientes do CAPS participam de oficinas terapêuticas, entre outras atividades. Ela pede à população que tenha mais cuidado com quem está em recuperação. A exposição de pessoas em crise psicótica pode agravar a situação ou até inviabilizar a recuperação, de acordo com Daiane. A população precisa trabalhar e viver a palavra empatia. Porque todos nós estamos submissos a ter um momento, ou um surto, ou uma crise, a passar por isso e ter que retornar para a sociedade, onde muitas vezes esse paciente vai ter que lidar com mais esse problema, que é a exposição. Onde as pessoas perdem o respeito por aquele momento em que a pessoa está vivendo, filma, tira foto e torna isso viralizado nas redes sociais, expondo ainda mais e acarretando ainda mais problemas psicológicos para essa pessoa. Foi exatamente em cima disso o meu comentário do Fantônia à época, que a gente noticiou esse episódio em específico. As pessoas precisam tomar muito cuidado com a exposição do ser humano na rede social. Tudo por um clique, credo. Por uma curtida, um like. Meu Deus! Tchau, tchau!